Oi, meninas e meninos, e vamos pra mais um vídeo, dessa vez vai ser um vídeo de resenha de uma paletinha que eu já testei essa paleta com vocês em outro vídeo, que foi testando, acho que... testando produtos, maquia e testa, alguma coisa assim. E daí hoje, não sei se tá reto, tá tudo certinho, porque eu tô gravando de outra maneira aqui. Vamos testar essa paletinha. Dessa paletinha aqui, ó, da Kylie Jenner, tá? Eu comprei ela num kit que vieram... Paguei, acho que, R$75,00 no kit. Acho que eu paguei R$50,00 até, acho que eu tive um desconto. Num kit que vieram vários itens dessa coleção aqui, tá? Não sei se vai ficar torto, parece que tá torto, mas parece que não tá, não sei. Gente, tô muito perdida. Então tá, essa eu comprei no DHgate, daí ela vem assim, ó, num... Tá vendo? Num... Cartonada... Cartonada não, de papelão normal. Aí vem cheio de glitter... É, glitter não, de uns detalhes prateados. Ó, o nome escrito Kylie. O nome Kylie não tem detalhe nenhum, tá? Ele é liso mesmo, branquinho. E aqui tem estrelinhas prateadas. Atrás tem o nome das sombras. Não sei se vai dar pra ver. E daí a paleta é assim, ó. A gente vai fazer uma maquiagem testando ela, tá? Ela é assim. Ela é como se fosse glitter, mas... Ela brilha, mas não é glitter. Não sei que material é esse. Mas aqui tem um nomezinho, ó. E daí aqui tem um nomezinho. Aqui atrás tem as cores delas também. Mas é bem clarinho, sabe? E é um material que não... É glitter. Brilha, mas não é glitter. Não sei como... Tipo, que material é esse. Não sai, tá? Esse glitter não descola. E daí aqui, ó. Tem detalhezinhos. Aqui tem a... Acho que foi aniversário. Acho que foi de aniversário essa coleção. Aqui tem um espelhão com coração. Tá prateado. Aqui também tudo prateado. Os detalhes dela é todo emprateado. E as cores são essas aqui, ó. Aí eu acho que é um iluminador. Ou um bronzer. Eu acho que é um bronzer. Um blush e as sombras, tá? Então a gente vai testar fazer uma maquiagem usando... Usando essas cores aqui. Então vamos lá. Por aqui que se chama The New Black. Que é essa aqui do meio. Ó, essa aqui. E eu vou marcar o côncavo. E aí o cabelo, tá? Tá bagunçado mesmo? Vai ficar assim mesmo. Vou passar aqui. Sem primer. Então dá pra ver, ó. Que ela é bem... Gostei. Bem pigmentadinha. Não porque a gente tem que testar sem o primer, né? Então, ó. Já marquei o côncavo. Eu sempre gosto, vocês sabem, de marcar o côncavo com uma sombra laranjinha. Um rosinha, sabe? Pra fazer um fundo. E depois eu venho construindo camadas. E daí eu acho que fica legal. Eu gosto, né? Mas vai do gosto de você mesmo. A gente tá usando essa paleta pra gravar essa resenha aqui. Gostei da pigmentação. Daí agora... Eu vou passar uma pra escurecer, que é a part time. Essa aqui, ó. Essa aqui. Gente, tem outra... Gente, eu não sei o que acontece. Quando eu tô gravando, aparece a mosca do Quinto Luiz Inferno. Só pode. Vou tentar abrir aqui, sem derrubar nada. Sai, desgranheta. Sai. Ela não vai sair. Tá, então vou pegar essa. É opaca também, tá? Mas ela é bem clarinha. Bem clarinha mesmo. E vou marcar o côncavo mais um pouquinho. Ela não esfarela. Não achei que ela... Ela esfarela, mas bem pouquinho. Não achei que ela... Tipo, quase imperceptível. O esfarelar dela, sabe? Ó. Esfuma bem. Também achei que esfuma bem. Agora, eu vou pegar uma pra colocar na pálpebra móvel. Vou usar um... Deixa eu ver. Essa aqui, que é a Beated Girl. É uma edição de aniversário. Essa aqui, tá? Que é uma... É um champanhe. E ela é cintilante, tá? Então, eu vou passar aqui. É bem bonitinho, assim. Bem suave, tá? Essas cores dessas sombras. Mas pigmenta bem, ó. Não passei prime. Imagina isso aqui com prime. Deve ficar babado. Aí, eu vou escurecer um pouquinho mais com a primeira. The New Black. Que é um... Vermelhinho, né? Um... Aí, eu vou jogar um pouquinho de nada. Tipo, um pouquinho de nada mesmo. Da preta. Que é Midnight. Essa aqui, ó. É a Midnight. Vou jogar um pouquinho de nada no cantinho aqui. Ela é opaca, tá? Vamos ver aqui. Só pra dar um fundinho, tá vendo? Mas eu vou esfumar isso aqui. E daí, agora eu vou dar uma esfumadinha. Só pra dar um fundinho de nada. Esse carro. Esse meu cabelo aqui, hein? Tá lindo. Então, a gente esfuma como se não houvesse amanhã, né? Só pra dar um fundinho de nada. Daí, agora... Pra mim, já tá ótimo essa maquiagem. Vou passar um... Sombrinha iluminador abaixo da sobrancelha. Que, na verdade... Eu vou usar essa aqui. Que é esse nome aqui que eu não sei falar, gente. Esse aqui, ó. De cima. Que é um begezinho opaco. Não chega a ser um amarelo. Mas eu vou usar ela aqui. Porque eu não gosto de sombra cintilante. Abaixo da sobrancelha, tá? O meu nariz tá... Vai escorrer. Então, é isso, gente. Veja só. Usei as cores aqui. Fiz essa maquiagem. Vou finalizar ela daqui a pouco. Mas eu vou testar com vocês aqui algumas cores na mão. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pra essas sombras de cima. Primeira fileira. Que é essa aqui. Cintilante, opaca e opaca, tá? Eu usei essa cintilante e usei essa aqui também. Então, vou pegar com o dedo. Pra gente ver a pigmentação no dedo. Mas eu gostei super da pigmentação, ó. Tá vendo? Eu gostei muito da pigmentação nela. Dessas sombras. No... Não ficou muito... Não saiu muito no dedo. Porque elas também são clarinhas, né? Vamos para a segunda fileira. Que é essa Forever Young, The New Black e a New Here, New Me. Essa é a segunda fileira aqui. Que é duas... São duas opacas. Essas aqui são duas opacas. E essa aqui é uma cintilante. Ó. Pigmentação no dedo. Ok. Achei também que na pálpebra funcionou super bem. Vou pegar, passar as três aqui, ó. Achei boa, tá? Não achei ruim essa pigmentação. Achei boa. Tanto que... Ela não é tão macia como algumas outras que eu tenho. Mas ela sai bem. Não é uma das que eu tenho que passar Prime. Um exemplo. Essa aqui eu acho que não precisa passar Prime. Mas se você quiser passar pra durar mais, né? Porque essa é a intenção do Prime. Vai durar mais e pigmentar mais. Aí você passa. Aí tem a outra que é 1942, Celebrate e Midnight. Que é um opaco, um cintilante e outro preto opaco. Então eu vou passar aqui, ó. São essas três cores aqui. Tá vendo? Daí vou passar aqui. Tá vendo? O preto não é tão opaco. Ainda fica a cor. Mas eu acho que sai. Funciona bem nos olhos, tá? E por último, gente. Que eu não usei nessa maquiagem. Mas eu usei no testa lá. Eu esqueci completamente de usar nessa maquiagem. É o... É o bronzer e o... O blush. Lembrando que os blushes da China são muito pigmentados. Então tem que tomar muito cuidado. Porque senão vai dar ruim aí. Então isso aqui é um bronzer. Mas é um bronzer com cintilância. É um bronzer com brilho. Eu usei na maquiagem que eu fiz testando. E ficou legal até. E aqui é o blush. Então eu vou passar aqui. São bem macios. Ó. O bronzer é mais macio que o blush, tá? Eu vou passar aqui do lado. Pra vocês verem a cor certinha. Mas assim. Dá pra usar ele como... Ó. Tá vendo? Aqui tá o bronzer e aqui tá o blush. Aqui. Opa. Aqui tá o blush do bronzer e aqui tá o blush. Então dá pra usar, sim. Ele pigmenta muito mais. Tem que tomar muito cuidado. Porque ele pigmenta muito na... No pincel. Sempre esses blushes da China tem que tomar cuidado. Porque senão você fica com cara de palhaça. Pigmenta demais. E eu vou terminar essa maquiagem aqui. E já volto aí pra falar com vocês o que eu achei dessa paleta. Mas vocês já sabem que eu gostei, né? Conto, gente. E ficou assim a maquiagem. Tipo, finalizada. É o batom que eu tô usando. É esse aqui. Da Impala pra Sandy. A cor é a 01, tá? Não sei qual o nome, mas é a cor 01. Da Impala com a Sandy. E vamos lá. A paleta em si é muito linda. Inclusive, ela era pra venda e eu acabei ficando pra mim. Eu gostei muito, muito, muito da pigmentação dela. Apesar dela não ser das powers, das melhores que eu tenho. Mas ela é muito boa e eu gostei bastante mesmo, tá? A aparência, ela não tem cheiro. A pigmentação dela é boa. Dá pra você passar a primer que vai ficar mais pigmentada ainda. Então, eu acho que vale muito a pena se você achar essa paletinha pra comprar. Fora que é um item maravilhoso, né? Pra quem coleciona, pra quem gosta de maquiagem. É um item maravilhoso. Eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Desculpa, eu tava olhando pra ali. É que eu tô olhando pro espelho, né? Porque tá em outro lugar a câmera. Resumidamente, é uma paleta que eu acho que vale muito a pena. Vale o investimento. Se você achar aí na China, eu não tenho... Eu vou ver se eu tenho o link do kit. Mas eu só tenho o link do kit completo. Vou ver se eu tenho ainda. Eu acredito que tenha. Mas só tem o kit completo. Que custou uns 75 reais por aí. Mas eu acho que vale muito a pena. Porque vem a necessaire rosa. Vem vários outros produtos também no kit, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa resenha. E até o próximo vídeo. Tchau!